olá pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais um vídeo hoje vou mostrar a vocês a função de reprodução de vídeo do seu iCard tablet plataforma Atom Core da Icon selecione a função vídeo é aqui que você irá visualizar e reproduzir seus arquivos de vídeo tanto na memória interna do seu iCard tablet ou de um dispositivo externo como um pendrive ou cartão SD lembrando que só os modelos de 7 polegadas possuem entrada SD assim que entrarmos na função aqui no canto esquerdo podemos ver que temos três ícones em tudo aqui vamos ver todos os vídeos tanto do dispositivo externo quanto da memória interna do iCard tablet local aqui iremos ver apenas os vídeos disponíveis na memória interna do seu iCard tablet USB no meu caso estou com USB conectado mas como já disse anteriormente pode ser um cartão SD aqui consigo ver todos os vídeos disponíveis nos dispositivos externos no canto inferior possuímos dois ícones no segundo ícone já selecionado vamos ter uma visualização dos vídeos sem a divisão por pastas caso tem alguma nesse primeiro ícone é a exibição de pastas assim você consegue ter um outro tipo de agrupamento e organização sendo possível visualizar separadamente todos os arquivos de vídeo por pastas essas pastas são as pastas criadas por você mesmo após selecionar um vídeo desejado irá abrir em tela cheia e podemos ver aqui no canto inferior um menu com interações bem simples e fáceis de usar temos os ícones de avançar e retroceder o vídeo apertando no botão play damos início ao vídeo apertando novamente pausamos o vídeo também temos o modo de execução que pode estar sendo alterado aqui no último ícone existem quatro tipos diferentes de modos de execução temos a ordem de reprodução onde irá reproduzir todos os vídeos da pasta ou playlist selecionada e quando terminar o último vídeo a reprodução dos vídeos irá parar automaticamente até você colocar outro vídeo para reproduzir novamente repetir uma irá repetir o vídeo atual até que você troque de vídeo ou troque o modo de execução das faixas repetir tudo é a mesma função da reprodução da lista atual a diferença é que quando acabar o último vídeo irá voltar no começo da playlist novamente sem pausas modo aleatório é onde os vídeos não irão seguir a ordem exata que estão sendo executadas de modo aleatório apertando aqui no primeiro ícone voltamos ao menu onde podemos estar visualizando todos os vídeos você pode estar utilizando vídeos com formatos em mkv avi mov mas recomendamos sempre utilizar arquivos em mp4 a função vídeo é compatível com a divisão de telas para isso basta manter pressionado o ícone de recentes já temos um vídeo explicando melhor sobre essa função basta assistir nosso vídeo de como personalizar seu iCard tablet por esse vídeo é só galera muito obrigado e um grande abraço e aí você você